O veto ao projeto que poderia acabar com a função dos cobradores no transporte público de Belo Horizonte foi publicado hoje no Diário Oficial do Município. Na justificativa, o prefeito Márcio Lacerda afirmou que é dever do Poder Executivo, diante da insegurança, preservar os empregos dos cobradores. Ele citou ainda a crise econômica enfrentada pelo país. Nesta semana, a Prefeitura enviou à Câmara Municipal uma nova proposta que prevê a manutenção dos postos de trabalho dos cobradores. Segundo o texto, a presença do agente de bordo é facultativa nas linhas troncais do sistema MOVE, nos veículos em operação em horário noturno, domingos, feriados e nos veículos dos serviços especiais. Ainda segundo o projeto, o cobrador deve trabalhar nos horários em que a ausência dele não provoque insegurança ou riscos operacionais à prestação dos serviços.